Olá, olá pessoal, beleza? Seja bem-vindo aqui no canal e hoje o vídeo é pra você que tem canal no YouTube mas não sabe quem é o teu público, não sabe se é masculino, se é feminino, qual é a idade desse público que te acompanha no seu canal. Essas informações são muito importantes pra você até determinar qual o estilo de vídeo que você vai fazer aí para seu público, tá? Então se você tem interesse em saber qual que é o teu público, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te mostrar agora mesmo. Muito bem, chegou agora aqui no canal, vou te fazer somente um convite antes de ir para a tela e mostrar para você onde você encontra essa opção para encontrar o seu público, o público que te acompanha, o público que te segue, o público que é inscrito no teu canal e que sempre gera visualizações aí para você, tá? Então te inscreve aqui no canal, pois nesse canal a gente fala sobre marketing digital, redes sociais e programas, tá? Então se você tem interesse em algum desses assuntos aqui, já te inscreva aí, clica aqui embaixo, não te custa nada, clica aí, seja inscrito e faça parte da comunidade. Vou lá para a tela agora aqui para me mostrar para você então onde que você encontra essa função, vamos lá. Muito bem, olha só, aqui no YouTube então, né, você vai abrir o seu YouTube, você vem aqui onde tem tua foto do canto direito aqui, clica aqui, tá? E aí a gente vai vir aqui em YouTube Estúdio, tá? Para nós ver lá nosso público. Então você clica aí em YouTube Estúdio. Já pula aqui, olha aqui, né, você já vem direto em Estatísticas. Em Estatísticas, você vem aqui, ó, vai aparecer para você alcance, engajamento, público, tá? Então você vai clicar em Público e aqui logo abaixo, você rola abaixo aqui, bem lá embaixo, pessoal. Aqui, ó, já a dica bônus aqui para você visualizar seu horário de melhor publicação de vídeos. E mais abaixo, você rola bem abaixo aqui, ó, você vai ver aqui, ó, então aqui, pessoal, ó, idade e gênero, é isso aqui, tá? Então aqui você pode ver qual é o público que te acompanha mais no seu canal, tá? É o teu público exato aqui, então seria quem? O público feminino aqui no meu canal para o meu segmento, no caso, atinge 36,2% e o masculino é 63%, então eu já vejo que o meu público é masculino, o público que mais visualiza meus vídeos, tá? E aqui, na idade, então você pode perceber que aqui, ó, é de 18 a 24, são 30% com 30,2% e de 25 a 34%, que é a grande maioria, então, é de 33,2%, a grande maioria de público que assiste os meus vídeos, então, é de 25 a 34. Aí, claro que daí depois temos aqui, a gente pega uma fatiazinha, uma fatia aqui de 35 a 44 aqui, né? E também um público aqui, um pouco menor, mas também que também um pouco visualiza, que é de 45 a 54, tá? E aí tem um pouquinho aqui, também, nessa idade, e pode ver aqui que também um pontinho só, nessa idade aqui. Mas meu público maior, então, seria de 18, resumidamente de 18 a... O público maior que mais me assiste, então, seria de 18 a 44 anos. Então, é aqui que você consegue fazer uma análise aí, pra ver quem é o teu público, gênero e idade, que acompanha seus vídeos. Beleza, pessoal? Muito bem, espero que você tenha gostado, tenha entendido também, e que isso faça parte, te ajude agora aí, pra que você entenda quem é o teu público e tudo mais. E assim com isso, te ajude também, até mesmo, nas decisões e vídeos que você vai tomar e vai fazer, e vai criar, tá? Então, se você gostou, também peço que deixe um like, bem interessante, bem legal, que assim ajuda o canal a crescer cada vez mais. E eu volto também com outros vídeos, logo mais nesse próximo, próximo dia aí, já, toda segunda, quarta e sexta, tem vídeo às 7 horas da noite, então não perde, tá? E lá no meu site também tem conteúdo, e logo aqui embaixo na descrição, tem outros vídeos muito importantes, que confere, vale a pena você conferir aí, esses vídeos, que são bem interessantes pra você, tá? Até o próximo vídeo, grande abraço, tchau, tchau!